Dom e talento, qual a diferença? Dom, a maioria de nós, não nasce com um, o que não significa que não possamos fazer qualquer coisa que queiramos. A palavra dom vem do latim e significa dono, quer dizer dádiva, presente. É a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinadas tarefas de forma fácil e natural, que para a maioria das pessoas apresenta certo grau de dificuldade. Como exemplo de pessoas nascidas com um grande dom, podemos citar Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, dentre outros. É como se essas pessoas tivessem nascido com essa capacidade, e de fato, nasceram mesmo. No entanto, a maioria de nós não nasce com um dom, o que não significa que não possamos fazer qualquer coisa que queiramos, por isso temos que desenvolver os talentos. O talento se parece muito com o dom, porém, sua origem é diferente. Com o dom se nasce, já o talento se aprende. O talento é uma tendência ou gosto especial que pode ser desenvolvido. Beethoven nasceu com o dom da música, no entanto, qualquer pessoa pode ter talento para ser um grande musicista. O dom nasce com a pessoa, já o talento possui alguns requisitos para que se possa ser desenvolvido. São eles, treinar muito, ter disciplina e perseverança. O inventor da Lampa Elétrica e de muitos outros inventos, Thomas Edison, disse certa vez, talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Prática constante, esse é o grande segredo da excelência. O dom pode ser para poucos, mas o talento é para todos. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, basta treinar muito, ter disciplina e ser perseverante. Nem sempre é fácil conseguir sozinho, mas esse é outro grande segredo da vida, ninguém faz nada sozinho. Mesmo os grandes gênios da humanidade tiveram seus professores, seus mestres e treinadores. Por mais genial que possa ser um atleta, ele precisa de um treinador que conduza sua genialidade pelos caminhos do sucesso. Mateus 25, 14 ao 30 Porque será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu cinco talentos e a outros dois e a outro um. A cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e granjou outros cinco talentos. Da mesma forma, o que recebera dois, granjou também outros dois. Mas o que recebera um foi enterrá-lo no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. E o senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também, o que tinha recebido dois talentos disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Eis que com eles granjeei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor, Bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também, o que recebera um talento disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o senhor disse-lhe, Mal e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os dez talentos. Porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, será tirado. Essa palavra nos mostra que nosso Deus espera muito de cada um de nós, e que nossa missão é muito maior do que pensamos, e muitos não têm a menor ideia do tamanho da responsabilidade que temos, sendo levitas ou aspirantes a levitas. Então, como diz no versículo 26, Deus colhe onde ele não planta, e se você está aqui, é porque já tem o talento da música. Isso não vem de nós, e sim de Deus, e se ele te confiou esse talento tão maravilhoso, só lhe resta granjear e apurar esse precioso talento que o Senhor Jesus te deu. Vamos junto nessa missão, porque a Seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Prepare seu instrumento, e sejam bem-vindos ao Intensivão do Músico Cristão.